Nesse vídeo de hoje eu vou te falar os 7 alimentos mais inúteis que você pode usar na sua dieta se você tá querendo hipertrofia ou definição muscular. Então solta a vinheta e bora pro vídeo. E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e nesse vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, vou trazer os 7 alimentos mais inúteis que você pode utilizar na sua dieta. E quando eu digo que ele é inútil, eu não tô querendo dizer que você não pode comer aquele determinado alimento. Mas assim, o que o pessoal quer pregar pra você é o seguinte, coma determinado alimento, tome esse suplemento aqui que vai ser milagroso e não existe milagre, cara. Às vezes você vai tá comprando um produto, comprando um alimento, achando que ele vai te dar muitos resultados e na verdade ele não passa de um alimento normal. Não vai fazer você ganhar mais massa muscular, não vai fazer você queimar gordura mais rápido e você tá comendo esse alimento achando que vai ter esses benefícios, mas na verdade isso não acontece. Então deixando isso bem claro, não tô falando que você não pode comer esses alimentos, mas sim que eles não têm todos aqueles benefícios que dizem ter. Então essa é a primeira parte entendida, vamos lá pra esse top 7. Primeiro alimento que eu quero citar aqui é o óleo de coco. O óleo de coco entrou forte no mercado alguns anos atrás pregando o seguinte, se você comer o óleo de coco vai melhorar a sua lipólise. Se você não sabe, lipólise é basicamente aumentar a queima de gordura. Você vai substituir o azeite pelo óleo de coco, você vai emagrecer, você vai ter mais disposição no seu dia, o óleo de coco é excelente, é sensacional, ele vai reduzir o seu colesterol e na verdade com estudos atuais a gente percebe que ele não tem todos esses benefícios não. Primeiramente vamos começar nessa questão do colesterol. Existe-se um estudo que mostra que a utilização do óleo de coco em determinado grupo de pessoas fez com que reduzisse o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e aumentasse o colesterol HDL. Mas na verdade esse estudo não levou em consideração vários fatores bem relevantes nessa questão do colesterol. Primeiramente esse estudo de observação foi feito em povos do Mediterrâneo. Então o óleo de coco foi associado à redução do colesterol LDL e aumento do colesterol HDL. Em teoria seria muito bom, né? Mas eles não levaram em consideração o seguinte, que esse pessoal observado no estudo, eles também consumiam na sua dieta mais fibras e mais gorduras insaturadas. Lembrando que o óleo de coco é uma gordura saturada. Gordura saturada é aquela que cada átomo de carbono mantém uma ligação simples com outro átomo de carbono e está ligada a dois átomos de hidrogênio. E em vários estudos sobre a gordura saturada mostraram que o consumo dela em excesso aumenta sim o colesterol LDL. Ou seja, o que melhorava o perfil lipídico daquele pessoal do estudo, não era o óleo de coco e sim o restante da dieta deles, que eram cheias de fibras e gorduras insaturadas. Agora, foram feitos outros estudos mais atuais a respeito do óleo de coco, em que um grupo consumiu óleo de coco por um determinado tempo e outro grupo consumiu outra fonte de gordura. E o resultado constatado foi o seguinte, após seis semanas de estudo, o óleo de coco aumentou consideravelmente o nível do colesterol LDL daquelas pessoas. Ou seja, não faria diferença se a pessoa tivesse consumido o óleo de coco ou uma manteiga como fonte de gordura ou até mesmo o óleo de açafrão e o colesterol HDL não sofreu mudanças. Agora, tem muita gente que fala, ah, mas o óleo de coco continua sendo melhor do que o azeite. Será que ele é melhor que o azeite? Porque num estudo de cinco semanas comparando o óleo de coco com o óleo de palma e o azeite de oliva, o óleo de coco aumentou o colesterol LDL daquelas pessoas em observação. O LDL aumentou da mesma forma do que se aquelas pessoas consumissem como fonte de gordura apenas o bife. Bife de boi, sabe? Que é riquíssimo em gordura. E a troca do óleo de coco pelo óleo de soja ou óleo de gergelim fez com que o colesterol LDL daquelas pessoas abaixasse. Galera, o óleo de coco não é um triglicerídeo de cadeia média. 48% dele é ácido láurico. O láurico, não sei como é que fala aqui agora. Que se comporta como um triglicerídeo de cadeia longa. Absorvido por quilomicros e aumentando o LDL. Então, o óleo de coco, cara, presta atenção, presta atenção. Ele é uma boa fonte de gordura? É, é uma fonte de gordura como qualquer outra, como a manteiga, como o bife de boi. Mas, na verdade, ele não mostrou nenhum benefício em relação a nenhum outro tipo de óleo, cara. Então, me responde. Pra que você vai pagar a mais, porque o óleo de coco é caro, num alimento que não vai te trazer os benefícios que ele diz ter? Ele é apenas uma gordura. Nada mais que isso. Perceba que eu não tô falando aqui que o óleo de coco não presta, cara. Eu tô falando que ele é um alimento normal. Não vai trazer nenhum benefício do que qualquer outra gordura traria. Agora, respeito da substituição do azeite pelo óleo de coco. Porque muitas pessoas usam o azeite, às vezes fazer um omelete ou fazer um frango na frigideira. E estudos desatualizados mostravam que quando o azeite era submetido a altas temperaturas, isso fazia com que a gordura dele se tornasse uma gordura ruim. Mas presta bastante atenção. Se você ainda acredita nisso, que aquecer o azeite, pra você fazer um opa, alguma coisa do tipo, vai fazer com que a gordura do azeite, que é boa, se torne ruim, tira esse mito da sua cabeça. Não tem problema algum aquecer o azeite. Quer dizer, a não ser que você trabalhe no McDonald's, ou trabalhe numa pastelaria, aí você não precisa se preocupar com essa questão do azeite, não. Sabe por quê? Porque os estudos que falaram que a gordura boa do azeite se converte em gordura ruim quando elevada em altas temperaturas, são estudos que se você ler, você vai ver que essas temperaturas a que ele foi elevado, a que ele foi submetido, era de mais de 180 graus. E não é uma temperatura que a gente usa na prática. Ninguém vai fazer um omelete a 180 graus, cara. Sem contar o seguinte, que a alta concentração do ácido oleico no azeite torna ele muito mais resistente do que os outros tipos de óleos vegetais. Então esse aí foi o primeiro alimento. Óleo de coco, inútil. O segundo alimento inútil dessa lista aqui é o sal rosa do Himalaia. Se você não conhece, ele também ficou muito famoso há alguns anos atrás por pregar o seguinte. O sal rosa do Himalaia vai melhorar a sua saúde, os níveis de sódio dele são menores. Ele possui mais nutrientes do que o sal normal. Então você pode temperar a sua comida, comer tudo com o sal rosa do Himalaia, sem culpa alguma. E a gente sabe que se ele tá nesse vídeo aqui, não é bem assim que funciona. O sal normal, o sal rosa do Himalaia, flor de sal, o sal negro do Havaí, sal branco de olhos vermelhos, sal não sei o que, sal... São compostos do mesmo químico, que é o cloreto de sódio. Então só aí você já percebe que não tem tanta diferença assim. Estudos também mostram que os minerais contidos no sal rosa do Himalaia não trazem necessariamente benefícios pra sua saúde. Principalmente se usados em grande quantidade. O pessoal fala, ah, mas ele é rico em potássio. Você teria uma quantidade maior de potássio consumindo 100 gramas de lentilha, por exemplo. Lembrando que isso aqui, o pessoal tá falando sobre 100 gramas de sal, velho. O que o pessoal fala que tem os minerais, que tem isso, que tem aquilo, é baseado em 100 gramas de sal. Quem que come? Você tem noção do que é 100 gramas de sal? Se você comer 100 gramas de sal, sua pressão vai ó... 100 gramas de sal é coisa pra caramba. E outra coisa que foi difundida atualmente também, é que a cor rosada do sal rosa do Himalaia é devido às suas impurezas. Então em teoria, aquele sal cristalino que você compra no supermercado, que é um milhão de vezes mais barato, ele é mais puro. Então assim, o sal rosa do Himalaia, sabe em qual situação que você deve usar ele? Só se você quiser fazer uma receita diferente, você levou a namoradinha lá pra sua casa e quer fazer um agrado, ó, vou usar sal rosa do Himalaia na nossa receita. Ela vai fazer assim, hum, nossa, sal rosa! Então se não for pra uma questão gastronômica, não vale a pena você gastar seu dinheiro com essa porcaria, velho. É a mesma coisa que você tá consumindo um sal normal. Se você quer de fato reduzir a quantidade de sódio que você consome no dia, deixa eu mostrar aqui. Tem esses temperos aqui, ó, esse aqui é zero sódio, tá vendo? Tempero zero sódio xera, tempero zero sódio churrasco, ketchup zero sódio. Se a sua preocupação é realmente o sódio, cara, invista nesses temperos, nessas coisas aí, porque realmente vai valer mais a pena do que você comprar um sal rosa do Himalaia e não vai servir de nada. E se você quiser comprar esses temperos e molhos aí, tem lá na minha loja baratosuplementos.com.br, tá? Cupom LEDS pra você ter 10% de desconto. Tem que fazer propaganda, né, velho? Terceiro alimento inútil dessa lista aqui é a manteiga. Você vai falar, pô, Fito, mas todo mundo sabe que manteiga não faz bem. Será? Eu tô vendo isso já tem um tempinho no Instagram, várias pessoas postando. Ah, tô tomando hoje de manhã o meu cafezinho com manteiga, que é o meu café bulletproof. Café bulletproof. Vai me dar mais energia, vai me dar mais disposição. A manteiga misturada com o café vai fazer com que eu queime mais gordura, tenha mais termogênese, que é a geração de calor interna. Consequentemente, aumentar minha lipólise. Manteiga é manteiga, café é café. Se você misturar o café na manteiga, sabe qual que é a única coisa que vai mudar? O gosto. E obviamente as calorias também, você vai consumir muito mais calorias. Presta atenção, colocar manteiga no café ou comer manteiga separado, isso não vai fazer com que você queime mais gordura. Não vai te emagrecer. Não existe nenhum alimento que a gente pode falar, esse é um super alimento. Não existe nenhum alimento que você vai comer que vai fazer você queimar gordura. O que vai fazer você perder gordura ou ganhar peso, é justamente o saldo calórico do dia, se você tá em déficit ou se você tá em superávit. Não tem nenhum alimento que você vai comer que vai aumentar a queima de gordura sua, não tem. Presta atenção, você tá colocando manteiga no seu café, beleza. O café, se você não colocar açúcar, ele basicamente não tem calorias. Mas se você adicionar manteiga, manteiga é bem calórica, que é uma fonte de gordura. Você tem que contabilizar sim essas calorias aí no final do seu dia. Não é simplesmente colocar manteiga no café, ah, tô emagrecendo agora. Não é assim que funciona. É a mesma coisa do pessoal que mistura hoje em dia café com óleo de coco. Já falei, óleo de coco não vai servir pra nada. É a mesma coisa que você tá misturando café com azeite, a mesma coisa que você mistura café com manteiga, dá na mesma, não vai mudar em nada. Aí a pessoa vai falar, ah, Vitor, mas eu tomei esse café e senti mais disposição. Isso é mais que óbvio, porque o café normal, igual eu falei, o café não tem calorias. Se você adiciona calorias, consequentemente você vai ter mais energia. Isso é meio que óbvio. É a mesma coisa de você tomar um café com adoçante, vai te dar uma energia X. Agora toma um café com uma colherona de açúcar pra você ver se você não vai ficar mais agitado. Vai, porque você tá inserindo mais calorias ali. Então toma cuidado com isso. Eu vejo que muitas pessoas fazem isso, mistura esse café na manteiga, e na verdade nem gosta. Faz isso só porque acha que vai emagrecer. E não vai, se você não gosta, não faça. Se você gosta, não tem problema nenhum, igual eu falei. Mas se você gosta de misturar o cafézinho na manteiga, o cafézinho no óleo de coco, o cafézinho no pão, o café com lasanha, você mistura, não tem problema. Beleza? Quarto alimento dessa lista aqui, desse top 7, é o açúcar mascavo. E ficou bem famoso por as pessoas acharem que é um açúcar disfarçado. Tem gosto de açúcar, mas não é açúcar. Sua receita vai ficar docinha, mas você não vai ficar diabético se comer aquilo ali em excesso, porque é um açúcar disfarçado. Então assim, galera, a demanda do açúcar mascavo realmente aumentou bastante nos últimos anos, principalmente pelas questões saudáveis. Agora, vamos lá. O processamento dele é mais simples do que o do açúcar comum que a gente compra no supermercado. Justamente porque ele não passa pelos processos de clarificação e refino que esse açúcar que a gente compra passa. Por isso que você vai ver que a coloração dele sempre tá ali pro marrom claro até o marrom escuro, que ele não passa por esses outros processos. Então ele acaba sendo mais denso e mais pesado. Se você comprou açúcar mascavo e ele não tá desse jeito, pode suspeitar que tem coisa errada aí, tá? Agora, você sabe do que que o açúcar mascavo é composto? Ele é composto por sacarose, que é açúcar, frutose, que é o açúcar que normalmente a gente fala que é da fruta, glicose, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, sódio, ferro, manganês, zinco, vitamina A, vitamina B, uma série de vitaminas aí. Aí você vai falar, pô, Vitor, mas esse açúcar é bom pra caramba, velho, olha o tanto de coisa que ele tem. Ele tem vitaminas, ele tem minerais e isso realmente é verdade, ele tem isso sim. Ele é considerado um alimento rico em vitaminas e minerais. Então por isso, muitas vezes, quando os nutricionistas... Eu não sou nutricionista, tá gente? Eu recomendo isso aí no nutricionista. Tudo isso que eu falo aqui é através de estudos que eu mesmo faço por conta própria. O açúcar mascavo, ele é principalmente inserido na dieta, muitas vezes de pessoas que são anêmicas, sabe? Agora me responde, você é anêmico? Se você não for, cara, não vale a pena você investir o seu dinheiro no açúcar mascavo. Justamente porque ele é um açúcar. O próprio nome já falei, ele é açúcar como qualquer outro. O que muda é a extração dele, lá na hora da cana, etc, o processamento, mas ele continua sendo um açúcar. Ele é independente do fato dele ter mais vitaminas, minerais ou não. Então, independente de onde ele for extraído, você tem que consumir com moderação como açúcar normal. Por quê? Porque ele apresenta na sua composição a mesma coisa do açúcar que você compra refinado lá no supermercado. Que é a sacarose, frutose e glicose que alteram os níveis glicêmicos do indivíduo que tá consumindo. Digamos que ele é um açúcar enriquecido. Aí você vai pegar o preço, um quilo de açúcar normal é dois reais. Eu até fui no supermercado aqui antes pra dar uma conferida. O quilo do açúcar normal tava dois e pouquinho. O quilo do açúcar mascavo tava mais de dez reais. Presta atenção, vale a pena você pagar cinco vezes mais pra ter um pouquinho de vitaminas e minerais? Sendo que se você tiver uma dieta consistente, você já vai extrair essas vitaminas e minerais de outras fontes de alimentos? Ou até mesmo da suplementação do multivitamínico, por exemplo. Não vale a pena o seu investimento e é por isso que ele tá aqui nessa lista de alimentos inúteis. Ai meu Deus. Quinto alimento dessa lista aqui, lembrando que são sete, tá? Assiste até o final que é muito importante você saber disso. O quinto alimento é o suco de caixinha. Muitas pessoas perto de mim, muitas... Ah, Vitor, eu vou beber suco porque suco é mais saudável do que o refrigerante. E de fato é verdade, suco é mais saudável que o refrigerante. Agora o pessoal, ao invés de pegar um suco natural, que vai ter as vitaminas, que vai ser realmente benéfico pra sua saúde, mesmo que tenha bastante carboidrato, o pessoal vai e compra suco de caixinha no supermercado. Cara, suco de caixinha muitas vezes é pior do que você tomar um refrigerante normal. O que você tem que entender é o seguinte, a maioria dos sucos de caixinha que você vê aí, não poderia nem ser chamado suco. E deveriam ser chamados de néctar, porque de acordo com a lei, se aquele suco de caixinha tem apenas 20% da polpa da fruta de verdade, ele é considerado um néctar e não um suco. Pra ele ser chamado de suco, ele tem que ser 100% extraído da polpa da fruta. Então vamos lá, qual que é a composição do suco de caixinha ou néctar que você comprou no supermercado? Açúcar, corante, conservante, aromatizante e tudo de ruim que você pensar tem dentro dessa caixinha aí. Isso aí é basicamente uma diluição açucarada, eles pegam água, misturam açúcar e viram o suco de caixinha. Aí você vai perguntar, Vitor, mas e os 20% da polpa da fruta? Às vezes nem chega nisso, cara. E você percebe que na verdade você não tá consumindo nada da fruta? Só de você olhar as fibras, pega uma informação nutricional do suco de caixinha, olha lá, a quantidade de fibras, normalmente tá zero. Fibras muitas vezes são um componente natural das frutas e não tá presente ali naquele suco de caixinha. E fibra é algo muito importante pra nossa saúde. Não vale a pena comprar suco de caixinha, não compre, tá? Você comprou uma caixinha achando que tá consumindo a fruta, que tá tendo fibras, que vai melhorar algo na sua saúde, mas tá comprando açúcar, concorante, aromatizante, etc. E não vai te trazer nenhum benefício, nem questão de perda de peso, nem de ganho de massa muscular. É só você olhar a quantidade de calorias que tem lá que você já vai desistir. Então o suco de caixinha é inútil. Sexto alimento dessa lista aqui, desse top 7, são as barrinhas de cereal. Muitas vezes a pessoa que tá fazendo dieta chega pra mim e fala, Vitor, minha alimentação é o seguinte, De manhã eu tomo meu café normal, meu omelete, etc. Aí eu vou pro trabalho. No meio do trabalho eu como uma barrinha de cereal. Aí eu já falo assim... Barrinha de cereal é a mesma coisa que eu falei do exemplo de suco de caixinha. É um alimento que você acha que é saudável, que você acha que tá te ajudando, mas na verdade não ajuda em nada. Lembrando que eu tô generalizando, tá? Porque realmente existem barrinhas de cereais, barrinhas de proteínas, que são sim ricas em fibras, ricas em aveia, por exemplo, cereais e que não tem açúcar. Então tô generalizando pras normais, aquelas mais baratinhas que o pessoal compra, tá? Essas barrinhas o que que você vai ter? Alto carboidrato, açúcar alto, gordura alta e proteína baixa. Eu vou comer um negócio desse tamanho aqui, que vai ter 20 gramas de carboidrato. E se eu olha, desses 20 gramas de carboidrato, 18 são açúcar? Não faz sentido algum você consumir isso, não faz sentido algum. Aí você olha a gordura dele, pô, tem 5 gramas de gordura total. 4,5 gramas são gorduras saturadas e apenas 0,5 de gordura monossaturada ou polissaturada, etc. Por que que alguém compra isso? Se você for olhar no rótulo daquela barra de cereal, vai tá escrito assim, saudável. Vai tá escrito um tanto de coisa que vai te convencer a comprar aquele produto, mas não vale a pena, cara. Não vale a pena. Aí você vai falar, ah, Vitor, mas se eu não posso comer uma barrinha de cereal, o que que eu posso substituir por ela durante o meu dia, que vai ser rápido de comer? Em teoria, se você tá levando sua dieta a sério, você deveria comer a sua comida normal, por exemplo. Um sanduíche de frango, um sanduíche de peixe peru. Se você realmente quer comer alguma barrinha, eu recomendo que você procure barrinhas de proteína de qualidade, tá? Procure barrinhas que tenham menos carboidrato, mais proteína, menos gordura, menos açúcar. Essa barrinha de cereal é um alimento que quase sempre possui índice glicêmico bem alto. Não só índice glicêmico alto, como a carga glicêmica também. Isso significa que seu corpo vai absorver muito rápido. Você come essa barrinha 3 horas da tarde, vai dar 3 e meia, você já vai tá com fome. Então se você quer realmente manter a saciedade, opte por alimentos com a carga glicêmica mais baixa, tá? Agora o último alimento dessa lista, que até falei em uns vídeos pra trás também, que são os biscoitos fit. Esses biscoitos fit, galera, de fit não tem nada, tá? É a mesma situação da barrinha de cereal que eu acabei de citar aqui. Vai tá comendo algo achando que é fit, mas na verdade é pior do que você comer um biscoito normal. Ao invés de eu falar do biscoito fit nesse vídeo aqui, eu vou deixar passando o vídeo aqui pra vocês, tá? Vai tá no card aqui, em algum lugar vai tá passando pra vocês. Eu comparei esses biscoitos fit, da Nesfit, etc, com um óleo. Óleo é um biscoito que todo mundo conhece e em teoria faz mal. E eu comparei os dois, se você não viu esse vídeo ainda, você vai ficar chocado com o resultado, tá? Então eu vou deixar passando aí pra vocês. E é muito, muito importante que você veja, tá? E galera, antes da gente terminar aqui, eu vou indicar pra vocês um vídeo do meu amigo Gorgonoid. É um vídeo onde ele falou o top 10 suplementos inúteis. Então é mais ou menos nesse mesmo formato aqui do meu. Se você gostou do meu, vai gostar dele também. E ele mostra pra vocês os 10 suplementos que você vai tomar que não vai te dar resultado nenhum, tá? Então o vídeo tá passando aí, tá na descrição também. Corre lá que é muito importante que você assista. Então galera, esse aí foi o vídeo de hoje. Realmente espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, vai deixando seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, que é muito importante você inscrever. A meta nossa agora é bater 1 milhão de inscritos. E me segue no Instagram. No Instagram a gente consegue ter um contato direto, consegue conversar melhor. Então foi isso. Se gostou desse quadro aqui mais informativo no canal, deixa o comentário aqui embaixo pra eu saber que vocês gostaram. Valeu, falou, fiquem todos com Deus e tchê! Até o próximo vídeo!